Fala galera, trazendo mais um vídeo aí do dicas do Phantasy Star Online 2, hoje o vídeo vai ser sobre para quem está começando agora a jogar o jogo, que está no começo aí, nos primeiros levels, a dica aqui é sobre essa maquininha aqui ó, para quem está começando aqui é uma mão na roda em, você cria sua senha, aqui embaixo aqui ó, você vai criar uma senha aqui, não vou fazer porque eu já fiz né, você vem aqui ó, depois você digita a senha que você fez, tá, enter, você entra aqui no shopping, a primeira opção, item shopping, é, para procurar, você vem aqui ó, seleciona aqui ó, arma, vamos começar pela arma né, para quem está começando aqui, tem pouco dinheiro, você arrumar uns, uns 10 mil aí ó, já dá para você ficar bem fortinho, já pega umas armaduras boas aqui, arma então, ixi, nem se fala, vamos lá, vamos supor que o seu é espada né, que você usa espada, você vem aqui ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, essa opção aqui para colocar atributo, sabe aquele negocinho que é de fogo, a espada de raio, de luz, aqui as porcentagens que você pode procurar ela, arma com 40, com 50, quanto mais, mais caro fica né, lógico, vamos deixar no 1 mesmo, 1 não, no 0 né, opa, no 0, aqui é grid, é onde você equipa né, coloca uns itensinho para aumentar o power dela, depois eu explico como é que faz isso, isso aqui é a habilidade, habilidade é, o que que é mesmo habilidade mano, putz, já esqueci, vamos pular, aqui é as estrelas né, quantas estrelas você quer, aqui você pode comprar até 9 estrelas né, 10 e 11, só conta premium, aí dá um clique aqui para procurar, opa, aqui ó, 600 de power, estão vendo aqui ó, 600 de power, tá, para começar em 3 mil, custando 3 mil, isso aqui dá para comprar suave, ah, mas tem um probleminha aí né, vocês tem que ver, o requerimento para equipar ela, aqui está pedindo 574 para você poder equipar, é, aí fica um pouquinho difícil hein, mas aqui é, aqui você pode comprar arma muito boa, que dá para você equipar né, tem umas armas aqui que realmente, para quem está começando não vai dar mesmo né, mas tem umas que já, que já dá, aqui ó, vamos para, espada não, vamos trocar aqui, vamos para as unidades, que é a parte do colete né, é o mesmo esquema, 9 estrelas, se você quiser com menos estrelas, é só diminuir, esse daqui já é bem mais fácil hein, vou ter você equipar, tá vendo ó, mil, você catar um item desse aqui jogando, é, é, é bem difícil hein, tem que ter muito rabo, para poder ganhar um itemzinho bom aqui, nas partidas, vou mostrar para vocês, como é o sistema de equipar elas, como é que funciona, tanto para espada, quanto para colete, cada vez que você ganha um level, você vai ganhar um skill né, você vem aqui nesse carinha, coloca essa aqui ó, classe skill, aqui você vai, vai administrar os pontos que você ganha por level né, você vai equipar o cara, eu recomendo, fazer o seguinte, tem arma que vai pedir, é, umas porcentagem lá de, para você poder equipar né, vamos supor, ela pede sem desk né, para você poder equipar, aqui, sem desk, aqui ó, você tá vendo né, essa aqui vai te dar 50 de desk, se você colocar no level 10, aqui ó, 50, vai dar mais 50, se você for aumentar, esses esqueminha aqui ó, desk, aqui ó, desk, esse aqui não, esse aqui ó, R ataque, em vez de você pegar isso aí, colocando nesses daqui, ó, esses negocinho aqui e tal, espada, dificulta você equipar os itens, fica mais fácil você aumentar esses daqui ó, porque depois quando você pegar um item, você não pode equipar, porque tá bem baixo o seu, seu deskzinho, aqui ó, opção, aqui ó, vai formar caractere aqui ó, aqui ó, aqui ó, esse ataque, R ataque, T ataque, T ataque, Desk e esses daqui é de colete, esse daqui é referente mais a pra colete, esses 4, vamos supor que tiver pedindo, pedindo, 200 de desk, se você tiver 300 você já pode equipar, então é melhor você aumentar, nessas skillszinhas aqui, nessas skills, aqui ó, peraí, aqui ó, peraí, aqui é aumentar desk, S ataque, R ataque, que daí facilita pra você né, certo, então vamos agora para, ah, nos gripe, vamos lá, explicar como é que faz, vocês vão pegar um, tanto jogando, quanto nas missãozinhas aqui, que os caras te dão ali ó, vocês vão pegar esse item aqui ó, como o meu tá no baú né, aqui ó, vocês vão pegar esse itemzinho aqui ó, dá de monte, isso aqui pega de monte na tela, isso aqui ó, grinder, grinder, deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês, vou pegar um só, opa, vem nessa mulherzinha aqui ó, primeira opção, grind item, aí você escolhe aqui, qualquer arma que você quiser, como se fosse pra tunar ela né, aqui em cima aqui ó, tá pedindo um grid, você só tem um, aliás, ele só utiliza um pra poder fazer isso né, tem arma que utiliza dois, a gente cobra 4000 pra fazer isso, aqui ó, ela vai evoluir do, de level né, ela tá no level 1, ela vai evoluir pro level 2, ela vai aumentar, pra 109%, de 383 power pra 401, 1, e aí vai né, daí você quiser pôr, aí você dá ok, ó lá, criado com sucesso, mas, cada vez mais que você vai aumentando, ela vai dificultando, ela vai ficar aqui ó, já tá no, warning, né, aí vai ficando mais difícil né, você gripar ela, aí chega uma hora que vai ficar vermelho, toda vez que você for gripar, ela vai dar falha, vai dar falha, ixi, aí você perde dinheiro, tem umas horas fazendo isso, mas tem umas maneirinhas lá, uns itensinho que você coloca aqui ó, é que eu não tenho né, que dá, 10% de chance pra você, não falhar, e tem um que tira completamente a falha né, aqui também tem o tributo, tributo é pra, é que eu não tenho arma aqui, tem que ter mais arma, pra poder fazer, se não me engano é com mais de, 6 estrelas eu acho, pra poder fazer, tributo é pra você colocar esses negocinho aqui ó, tá vendo aqui embaixo aqui ó, mutation, mask, grip, look, é aqui que você coloca, esse aqui tem 3, 3 slots, tem arma que chega a 8 slots, habilidade, habilidade, eu tô me enganando, aqui, se eu não me engano, habilidade é pra você colocar, é fogo é, 10 atributosinho aqui ó, tá vendo ó, 50 de fogo, 29 de, de luz, isso aqui dá uma vantagezinha, os monstros que é imune né, imune a luz, imune a fogo, um lock potência, isso aqui quando você chega aqui ó, no level 10, quando você gripa ela 10 vezes, tá vendo aqui ó, 10, se gripa ela 10 vezes, você abre potência nela, tipo aumenta um, coloca um, uns poderzinhos a mais na espada aqui, que eu, eu já fiz, mas não consegui entender como é que funciona não, ela pode fazer até 3 vezes, 3, daí você faz uma, põe aí, dá pra você colocar 3 vezes mais nela né, é, então é isso aí pessoal, quem gostou aí, dá um likezinho, joinha aí, quem não gostou, pode dar o, dá o que quiser, então é aí, comentem aí, se vocês quiserem alguma ajuda, de algum outro item aí, qualquer coisa, só, botar na descrição, descrição não, no comentário aí, tá bom, falou, 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 falou,